DJ Mr. Rony, tocando as exclusivas e os lançamentos mais pedras do momento. Mais uma bancada exclusiva do DJ Mr. Rony, o Mister da Cidade. Mais uma exclusiva, DJ Mr. Rony, o Mister da Cidade. Mais uma exclusiva. DJ Mr. Rony, tocando as exclusivas e os lançamentos mais pedras do momento. Mais uma bancada exclusiva do DJ Mr. Rony, o Mister da Cidade. DJ Mr. Rony, tocando as exclusivas e os lançamentos mais pedras do momento.